Tô indo na sua casa, começa assim, opa É que tu me deixa suado, eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da bag Eu te pego com força, cê pegue na sua boca Gostar de leite moça, toda vontade é pouca Eu posto com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo sua, e você você E quando eu te encontrar, é sequência de uma vez Alex Gravações O seu corpo sua, e você você faz de mim Vem com força, cê tá com força Quando eu te encontrar, é sequência de uma vez Vamos no swing, meu trio Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que tu me deixa suado, eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bebe Eu te pego com força, cê pegue na sua boca Mas tá de leite moça, eu tava cair a boca Depois tu foi gentil, com amor e daninho Nós dois no escurinho Se eu for por sua, você por cima de mim Vem com força, vem com força Quando eu te encontrar, você consegue lá, vizinho É pra mentir nessa, vai, vai! Se eu for por sua, você por cima de mim Vem com força, cê tá com força Quando eu te encontrar, você consegue lá, vizinho Se eu for por sua, você por cima de mim Essa música é fuleiragem Essa música é uma pegada de gigante, é fuleiragem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que gotou pra Ana Que gotou pra Duda, Duda e Duda E a bota, Duda e Duda na sua cara E depois que se tocou puto, não cancei tão pra quem Sobe, 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 sobe Foge, 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 foge Fuleiragem do cara E depois que se tocou puto, não cancei tão pra quem Sobe, sobe, foge, foge Fuleiragem do cara E depois que se tocou puto, não cancei tão pra quem Suígui não além Camarote a Ju, esse é o bloco bem com gigante Essa é a minha pipoca, o tempo todo lado a lado Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, isso não é tudo fofoqueiro, Daniela Boca que lhe abota a minha puta Falei, foge, foge, foge Falei, 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 foge Ovo amanece, beco gigante, esse é o bloco, vem com nós, chama um parceiro, meu do mundo, siga melhor, siga melhor, vai, não para não, vai, vai, vai. Ia, ia, coisa linda de se ver, quando você sampa eu bato palmas pra você, Ia, ia, olha o fico da janela, aí vem você com seu jeitinho de cinderela, vai no sambão minha nega, vai no sambão, vai no sambão minha nega, vai no sambão, vai no sambão minha nega, vai. Vai no sambão, vai no sambão, vai, vai no sambão, vai no sambão, vai, vai. E quem não é, não se mete, tá ligado? E quem não é, não se mete Sobe, 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 sobe E nessa porta, ancrei E nessa porta, ancrei E nessa porta, ancrei E nessa porta, ancrei Esse é o bonde, esse é o bonde Esse é o bonde da Juju Esse é o bonde da Juju Porque bebida de malandro É um whisky Red Bull Esse é o bonde da Juju Esse é o bonde da Juju Porque bebida de malandro É um whisky Red Bull Quem não é, não se mete E quem não é, não se mete E quem não é, não se mete Sobe, 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 sobe E nessa porta, ancrei 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 Toma, toma o meu carinho, toma o meu amor, a minha atenção Toma, toma o meu carinho, toma o meu amor, a minha atenção Toma, toma o meu carinho, toma o meu amor Vai Nutrizinho, vai Nutrizinho, vai, vai, vai Toma, toma, toma que é de graça Quero te dar, quero te dar, vai né Quero te dar, quero te dar, quero te dar Da, 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 da Passa a porta, a porta, a porta, a porta Você, 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 você Você quer Você, 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 você E eu vou te contar o segredo Agora te diga, mãe O llegado tem o caso No caso com o Homem-Aranha Eu vou te contar segredo Por favor, fique na manha Bora, amigão! Cuidado com a teia Ela te banha Cuidado, quem é pagodeiro Joga a teia, puxa e banha, vai! Ele joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Ele joga a teia Ele joga a teia Eu se ganha A teia, puxa e banha Joga a teia, eu se ganha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Vizeirinha, restaurante Puxa e banha Puxa e banha Puxa e banha Se é melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão, vai! Balança, balança, balança Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo e eu não entendi nada Na minha cabeça, ela só queria farrosa Quando eu dei outra, tome uma e chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda Roda, roda, roda Roda, isso, isso, isso Um, dois, sai do chão, vai, 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 vai E aí, em nome do governo do estado do Sergipe É o nosso governador Fábio Mitjieri Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo e eu não entendi nada Na minha cabeça, ela só queria farrosa Eu dei outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão em cima e vem, vem Daiane, um beijo, Daiane Sai do chão, vai, 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 vai A torcida do meu vitória Respeito, líder Não para não, não para não Continuando a fuleiragem É pra tocar, pra tocar, pra tocar no paredão E aí, gente de casa Vai, 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 vai Comanda lá pra paz E não dá pra recusar Ô boto rosa língua, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ô boto rosa língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ô boto rosa língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ô boto rosa língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer, siga de favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Alex, gravações Sim, não, sim, não Além, além, além Boquemina simpática Eu ludo em canto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca De juju na facinho, a macocha importada Veio preparada Foi no dedo do meio que começou a tocar Com destruidão E ela começou a chorar Oh, não dá mal pra paz Que não dá pra recusar Corto o ralça na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer, siga de favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Corto o ralça na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer, siga de favor Corto o ralça na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer, siga de favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Corto o ralça na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer, siga de favor Vou te deixar louca Na pregada do GG Corto o ralça na língua, amor Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra se dar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, brega, ju Cento e quento, cento e teto Trezentos e sessenta Cento e teto Bora não, bora não, bora não Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é marquinha no pescoço Tá viciando na botada criminal Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só que é um lugar no pescoço Tá viciando na botada criminal Te pego de frente, você passa mal Bore na gostosa Do zero oito cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Tem uma estrada fora No banco da frente Ela faz uma sarada diferente Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra se dar Ai, 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 ai Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra se dar Ai, 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 ai Que coisa linda de se ver aqui em cima, hein Que imagem linda Quanta gente é essa? Ai, 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 ai E a novinha senta, papam Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe bem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai, a novinha 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 E a novinha senta, papam Todo mundo sabe bem Todo mundo sabe bem Olha a pegada que ela tem, bebê Vai, a novinha Vai, a novinha Vai, a novinha Vai, a novinha Boa noite, gente Boa nois Vai, a novinha Vai, a novinha Bora, bora, bora E a novinha senta, papam Olha a pegada que ela tem, preta, jo Todo mundo sabe disso Vai, a novinha 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 Loco vem, vem, vem Tem gol de glas, vai, vai, vai Vai, a novinha Bora, a novinha Vai, a novinha Vai, a novinha A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha Joga pra cima, geral, geral, geral Joga pra cima, bagaça, bagaça, bagaça Subi que quer a brega, subi que quer a brega Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora não, bebê Sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Que eu tenho a solução Joga pra cima, bagaça, bagaça, bagaça Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Fica em mim Swing é melhor Swing não Alô, alô, mais uma do GG Na pegada do GG Na pegada do GG Olha a dor chega no grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora não, pai Eu sei que o seu ex foi lá em vazio E deixe-me, senta em mim Vai pra cima Fica em mim, senta em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Quinta em mim, senta em mim Eu bato em frente, eu bato de nadir Mais um do solinho dos cachaceiros Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Atenção motorista Atenção meu bloco Atenção pipoca Explode Angelo Ó o barulhinho Ó o barulhinho Ó o barulhinho Distante Salvaram na segunda vez A lua do reflê O paredão chamando A vida Virei Começa no guti-guti Acabando Toma 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 Salvaram na segunda vez A lua do reflê O paredão chamando A vida Virei Começa no guti-guti Acabando Toma 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 Pode chamar na cabeçada Hoje vai ter gelo Ô desce, tose Pode avisar ela Pode avisar pro povo Hoje é de todo Joga a mão em cima Joga a mão Sai do chão Anacaju Pula Distante O paredão chamando A vida Começa no guti-guti E a capa Toma 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 Também Só parou na segunda vez A lua do reflê O paredão chamando A briga Mó nessa Toma, toma, acabado, toma Aracaju, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Tem que receitar o Bracaju Pode chamar a galera, pode deixar ela Pode avisar pro povo, eu atuar e sei Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Distante, só paro na rua, pra cima O barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Começa no guti-guti, a capa no toma Toma, toma, toma Distante, só paro na segunda, me dá no ar, eu levei O barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Começa no guti-guti Toma, toma, vai, ó toma, toma, toma O barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Toma, 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 toma E a capa no toma, toma, toma Toma, toma, toma E a capa no toma, toma, toma Toma, toma, toma Agapado, toma, toma Agapado, toma, toma Toma, toma, toma Agapado, toma, toma Toma, toma E a capa no toma, toma Toma, toma, toma Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Você vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri do rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz Tu tá formosa e a gente faz Te dou um nome que tu é fã É gostosinho essa foto e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo o pote e tu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Vou lá ver safadinho gostosinho e vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo o pote e eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sou tia Tira a calcinha, safadinho e a gente vai até de manhã Alex, gravações Tu pedindo o pote e tu botando vai até de manhã Vou lá ver safadinho gostosinho e vai até de manhã Uh, 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 uh Tu pedindo o pote e eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Vou lá ver safadinho gostosinho e vai até de manhã Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e cento E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado E agora, e agora, vai, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Eu tô na cabeça Tu não pega ela Ela é que te pega Que apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu morri no corpo dela Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Ela apaga dela Fica no movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela E ela espera o ano inteiro pra chegar O São João Quando chegou Medejo Me acendiu a compomeira É a borra com vaca de camela Quando o vulcão subiu a Carolina 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 Vai Carolina 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 Vai Carolina Vai Vai No Show Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o pré-ca-jua me dá logo esse fogão É um corró com pacote Quando o vulcão Sobe 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 Carolina Vai No Show Carolina Carolina Vai No Show Carolina Bota a mãozinha na cabeça Vai No Show Carolina 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 Vai No Show É L.A.B. B.I.T. B.I.T.E.S. Alvaral Gata Gata Não me leve a mão Sei que são o cara legal Acho muito de ti Gosto muito de te ter De estar com você Sabe-se que cê provoca Fã Fã Clube Paixão L.A.S. Se Apaixona 1 2 3 Senta com força Mete a boca Beija minha boca Tira a doça a boca Senta por cima Tenta a menina Que eu tô no clima O que é 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 o que Eu gosto muito de te ter que estar com você Sabes quem se provoca Aperto, sinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido Se apaixona Senta com força, beijando a boca Abre sua boca, beijando sua boca Fica, menina, senta por cima Muito obrigado, viu? Senta com força, beijando sua boca Abre sua boca, beijando sua boca Fica, menina, senta por cima O gigante te sinta E o nome do cantor que está no Criacaju No bloco vem com o gigante e diz aê Eu gosto muito do cantor que está no Criacaju Eu gosto muito do cantor que está no Criacaju Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Prepara pro toma que toma Joga a mãozinha pra cima Acompanha o balé Mãozinha pro lado Depois vai pro outro Acompanha o balé Assim tá gostoso Roma da rua Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena Pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo hoje É de graça, é de graça Vai, vai Vai ser só toma Toma aqui 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 Bota a mão direita em cima e faz a batedeira 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 Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Hoje é festa, hoje é festa Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, Léo Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda Léo Santana faz a batedeira, joga a mão em cima e grita, eita Léo Santana faz a batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira Tranque todo, tranque todo Toma aqui todo Bora, Angelo Mike Toma aqui todo Patrão Folia Muito boa noite, gente Joga a mãozinha, galera da Transamérica Transamérica ao vivo no Prataju Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, molina, pequena e grandona Digo uma poma, olha o Eita, olha a ola, olha a ola Eita Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Sou, 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 sou É bola, faz a batedeira, faz a batedeira, vai, vai Faz a batedeira, isso, nega, treme tudo, preto, vai Mete dança, vai, vai, joga, vai, vai, joga, vai, vai Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Yeah, yeah All your life you've waited, for love to come and stay And now that I have found you, you must not slip away me I know it's hard believing, the words you've heard before But darling, you must trust them just once more Cause baby, goodbye, doesn't mean we'll never be together again Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye All your life you've waited, for love to come and stay And now that I have found you, you must not slip away me I know it's hard believing, the words you've heard before But darling, you must trust them just once more Cause baby, goodbye, doesn't mean we'll never be together again Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Doesn't mean forever Tchau. Vai fazer mãe Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de menino E dancinha legal, todo mundo vai fazer Hoje na TV, Sergipe, eu sei que vai fazer Você quer? E o FM ao vivo? Você quer? 5 e 2 ao vivo? Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça Vai, 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 vai Eu sei que você quer, eu sei que você quer Eu sei que você quer, eu sei que você tá querendo Camarote a Ju, rapaz, que camarote grande lotado, hein Eu sei que você quer, pega na cabeça, pega na cabeça, vai, vai Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente Cicura a cabeça, pega na cabeça Para não, vai na dança, vem, vem Olha pra frente, pra frente Cicura a cabeça Pra frente, pra frente Cicura a cabeça, pega na cabeça Tchau, tchau 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 E aí coisa linda Eu nasci pra te amar Meu amor é você Eu nasci Casa da picanha, casa da picanha Meu amor é você Abra uns braços aí E quando você passar E quando você passar por mim A minha torcida do Flamengo Te roubeu no chão Ô menina, trouxe ação do comando Dessa cara, tá gostoso? Vem com a gente Esse é o bloco, vem com o gigante Vem com a gente 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 Vem com a gente